Poema do futuro cidadão Vim de qualquer parte De uma nação que ainda não existe Vim, estou aqui Não nasci apenas eu, nem tu, nem o outro Mas irmão Mas tenho amor para dar as mãos cheias Amor do que sou e nada mais E tenho no coração gritos que não são meus somente Porque venho de um país que ainda não existe Tenho meu amor a todos para dar do que sou Eu, homem qualquer Cidadão de uma nação que ainda não existe Que ainda não existe Que ainda não existe Então, eu tenho no coração que ainda não existe